E aí, bombardeiros, sejam bem-vindos ao canal Acai23. Espero que vocês estejam bem. Eu vou dizer que estou bem, né? Porque eu me acordo colocando apenas um pé no chão. Eu coloco logo os dois pra não ter problemas em cair no chão. Bom, vamos direto logo ao assunto. Fui vítima de racismo e isso foi muito chato, porque eu não imaginava, assim, que ia ser um grau tão alto, entendeu? Eu, pessoalmente, tenho recebido mensagens, assim, nas minhas redes sociais. No Facebook, no WhatsApp, também no WhatsApp, né? Bem, nem todos têm meu WhatsApp, mas um carinha aí saiu vazando meu WhatsApp aí. E isso, pra mim, foi chato. As outras mensagens também estão no Instagram. E isso, pra mim, foi muito chato. Eu não imaginava, né, que, pô, as pessoas poderiam chegar a mim a falar dessa maneira, assim. Entendeu? Eu não levo como brincadeira, levei um pouco a sério, porque realmente não era algo que eu esperava. Eu leio comentário todos os dias e não espero por esse tipo de coisa, entendeu? Não imagino que eu vou me deparar com isso, entendeu? Bom, entrei no YouTube já sabendo que eu poderia, sim, me meter com certas coisas, entendeu? Não gosto de confusões, não gosto de falar de outras pessoas aqui no meu canal. Se uma pessoa me mete em confusão, deixa ela lá, não importa. Então, mudando de assunto, um cara chegou no meu Facebook, não é só ele, são várias pessoas. Não tem como mostrar todo mundo, porque também são palavras horríveis. Chegou no meu Facebook e começou a falar desse tipo de coisa, entendeu? Isso, pra mim, foi triste pra caramba, entendeu? Porque eu respondo todo mundo, não respondo você na hora, porque são muita gente. Muita gente mesmo mandando mensagem. E garanto que é muito complicado pra mim estar respondendo todos de uma hora só, entendeu? E pra mim é isso, é muito chato. Eu garanto que não é todo mundo que consegue responder todo mundo, entendeu? Apesar do meu canal não ser tão grande, entendeu? Eu dou liberdade pra galera conversar comigo. E já no YouTube aconteceu a mesma coisa. O cara veio e fez esse comentário aí, que vocês estão vendo aí na tela. Eu não vou ler devido aos palavrões que há no comentário. Eu leio aí em voz baixa aí na sua mente mesmo, não fale esses palavrões, entendeu? São palavrões de maneira racista, que isso pra mim não cola, não gosto desse tipo de coisa. Então, peço pra que vocês aí que querem ter contato comigo, não cheguem pra mim falando esse tipo de coisa, galera. Porque isso mexe muito com a pessoa, entendeu? Pra quem não sabe, eu sou negro, entendeu? E realmente é chato. Pra as pessoas passar por certas situações assim, por simplesmente ser de uma cor diferente, entendeu? A outra coisa aqui, devido a esse tipo de problema, eu vou estar desativando algumas redes sociais. Vou estar parando de estar utilizando algumas redes sociais, entendeu? Achei que a galera até vai ficar um pouco chateada aí, vou estar postando coisas no YouTube. Mas apenas relacionada a Bomber Friends mesmo, entendeu? Mas contato direto vai ser complicado. A galera que quer comprar fanart aí, entra em contato por e-mail, tá certo? O pessoal da equipe Bomber Friends também, galera que quer divulgação, manda por e-mail. Não dá pra mim estar respondendo mais aí nas redes sociais. Porque é muita gente racista que tem lá, então eu só não gosto de estar me deparando com esse tipo de coisa, entendeu? Pô, me acordo todos os dias pensando como é que vai ser o dia seguinte, vou fazer novos vídeos e tal. Ultimamente eu tô fazendo tudo, tudo sozinho, entendeu? E pra mim é muito puxado, porque consome muito meu tempo, mas eu faço tudo com amor. Não tem esse negócio de eu acordar cedo, fazer algo e ter essa preguiça. Eu olho pro canal e vejo minha conquista, entendeu? E eu faço tudo sozinho. Ultimamente eu tô fazendo thumbnail, tudo, tudo sozinho mesmo. Isso pra mim tá indo bem legal, só que consome muito meu tempo. E realmente eu quero deixar uma mensagem pra vocês que não façam esse tipo de coisa, tá bom? Se esse cara comentar aí, deixar algum comentário, por favor, não precisa xingar ele. Talvez ele tava num momento difícil, talvez não tenha apoio dos pais, ou não sei. Talvez deve ter perdido alguma coisa e fez isso pra tentar se sentir bem. E meio que acabou acabando com a alegria de alguém, pra que a alegria dele ficasse melhor. E um recado para os racistas. É que no encontro de duas mãos de cores diferentes, elas refletem no encontro uma sombra da mesma cor. Então somos todos iguais, galera. Douglas, vamos trabalhar na temporada 10, né? Silêncio? Vamos embora. Ele já sabe demais.